A área é de um quarteirão e é totalmente murada, dos quatro lados nas quatro ruas. E isso já é um bom caminho em se tratando do que manda a legislação. Mas do muro para fora a situação é mais ou menos assim, tipo, dane-se a vizinhança ou quem passa por aqui. Porque não existe calçamento e em alguns trechos nem mesmo nem fio. E o que está se tornando esse trecho aqui da rua João de Araújo, no Santo Helena, é exatamente isso aqui. Um mini lixão numa área praticamente central da cidade de Araguari. O meu é até chato a gente chamar os seis, depender dos seis para mostrar isso aqui. Isso aqui foi em campanha, foi prometido para nós. Inclusive isso aqui era para ser um lambrado, não fez o lambrado, fez o muro. E que ia cimentar tudo. Mas o teu negócio, o vice-prefeito nem aqui não aparece. Isso aqui é dele. Dele assim, se não pôr dele ele tinha que explicar para a gente. Mas isso aqui é responsável pela rádio, ele é responsável pela rádio. Eu sou o presidente, o que eu estou te falando? Aí você fica quieto, muitos moradores sabem o que você procura tudo. Mas você vai em câmara, é um discórdia, você vai na outra coisa, é um discórdia. Você vai na prefeitura, atrás do secretário, você sabe que o secretário está lá dentro e ele manda te falar que não está. É porque é simplesmente o presidente do bairro. Agora o que a gente quer dizer, eu estava vendo no jornal hoje, lá no centro, está cimentando aquele negócio do Ministério Público. Vou fazer uma baixa assinada e a gente vai procurar mandar um com o vice-prefeito, um com o prefeito. Para todo mundo, você vê, não é o meu e não é cimentar, mas eu vou ter que cimentar. Para dar um exemplo, agora você chega nisso aqui, o cara passa no meio da rua, como é que uma pessoa passa ali? E o prefeito veio muito aqui, ele vinha muito aqui, na época da eleição. Agora, tem muito tempo que eu não vejo o prefeito. Agora, Almeida, não é só a questão também do calçamento, não. O local, estamos vendo aí, tem lixo, já tem entulho, tem algumas árvores que estão sendo jogadas aí. Serve para isso também, uma área como essa aqui? Eu vou ser sincero com você, o cara igual aqui, tem um senhor aqui que já pagou muitas vezes para tirar cachorro morto. Eu não estou falando do seu calço, desce um cara cachorro morto aqui nas costas, 10 horas da noite. O céu, o céu aí aqui, o escurão que o cara vai jogar, vai jogar aqui. Agora, se fosse limpinho, não jogava, entendeu? Agora, o agênico mais indignado é que o vice-prefeito, ele não está aí. E na emissora dele, tem um vereador lá que põe muita limpeza, mas não vai Brasília. É, eu vou pôr minha pampinha, entendeu? Ele tem que ver para o lado de cá. E, portanto, tem que ser fechado, mas do lado de lá. Do lado de lá, a gente não tem nada ali, mas é surto também. Está aí a situação de quem mora aqui no Santa Helena, próximo a esse terreno aqui. Um quarteirão murado, mas sem um metro de calçamento, sem um metro de cuidado com a vizinhança.